Eu, Paulo Roberto Eduardo Pereira, apertei aqui no 17, Bolsonaro, está parecendo um nulo aqui. Eu vou mostrar a cara, ministro Raul Jugu, mano, vocês estão falsificando as urnas. Ei, galera, pode vir aqui, gente, eles estão sacaneando. Você é testemunha? Você é vivo aí? Quem quiser testemunhar, bora ver. Não, isso não pode acontecer. Estão falsificando as urnas aqui, olha aqui.